Atenção Brasil, atenção beneficiários do Cade Único, BPC, aposentados, pensionistas, atenção as mães-chefes, mães-solo, atenção, tem um tal de um PIX rolando aí de R$ 1.860,00 e o que tem muita gente perguntando como adquirir esse valor, é brincadeira, eu recebi tantas perguntas e eu quero falar sobre isso aqui, é um PIX do governo de R$ 1.860,00, o que é isso Alex, pessoal do Cade Único tem direito, quem está no Cadastro Único tem direito, tem, agora você vai entender como é que funciona, é uma soma, é uma junção de benefícios. Outra coisa, tudo sobre os empréstimos do Bolsa Família, eu estou vendo muita gente ansiosa, esperando aí a liberação do empréstimo que vai ser em setembro, eu vi alguns analistas falando de que esse empréstimo é a maior furada e aí eu quero saber de você, independente de qualquer coisa, você assinaria um documento que vai começar a partir do mês de setembro em que você vai se comprometer a abrir mão do seu programa Bolsa Família daqui a um tempo? Vou repeter a pergunta, você assinaria um termo que você vai fazer um empréstimo de R$ 6.000,00, sabendo que daqui a um tempo, esse tempo pode durar um ano ou no máximo dois anos, você vai definitivamente perder o seu Bolsa Família? Eu quero saber a sua resposta agora, muitos analistas vêm falando, o povo precisa de estar ciente do que o governo quer fazer, o governo planeja liberar R$ 6.000,00 de empréstimo, porém serão R$ 6.000,00 de pessoas com as suas famílias que vão ficar sem Bolsa Família, independente do que der, se o seu negócio der certo ou não, se você quer microempreendedor individual ou não, se o seu negócio naufragar, você vai ficar sem Bolsa Família, eu quero saber a sua resposta aqui embaixo, me responde, você pegaria, você assinaria um termo, por exemplo, dona Maria, seu João, recebe Bolsa Família, quer fazer um empréstimo, seu Pedro, Dona Raimundo, enfim, tome, está aqui os R$ 6.000,00, a partir de setembro, está liberado, agora assina aqui um termo, de que esse termo tem umas letrinhas bem pequenininhas dizendo que você vai sair do Bolsa Família de forma definitiva, quando? Esse prazo pode ser um ou até dois anos. Eu acompanhei a análise de vários especialistas falando que esse empréstimo é a maior furada do governo, só para você ter uma ideia, o governo pretende liberar R$ 6.000,00, os R$ 20.800.000,00 beneficiários do Bolsa Família, o governo já fez uma previsão de que 6 milhões desses beneficiários vão fazer o empréstimo, e aí serão 6 milhões de pessoas e as suas famílias, por exemplo, você é o titular do Bolsa Família na sua casa, aí tem você, mais dois filhos, aí outra família, você é o titular e tem o marido e mais três filhos, já são cinco pessoas, então você assina o contrato, pega o dinheirinho, R$ 6.000,00, a partir de setembro, hein, a partir de setembro, pronto, aí o governo vai dar um prazo, setembro, por exemplo, de 2025, dona Maria fez o termo, assinou o termo, fez o empréstimo, é cortada. Ô Alex, mas daqui a um ano, não se sabe se é um ou se vai ser no máximo dois anos, é a maior furada dessa história do empréstimo do Bolsa Família. Eu sei que tem gente que vai me dizer o seguinte, Alex, mas eu preciso desse empréstimo, eu tenho um salão de beleza, eu faço bolo, faço pastel, eu presto serviços, eu quero esse dinheirinho, porque eu quero melhorar o meu atendimento, eu quero ganhar mais dinheiro com esse valor, a proposta é essa. Agora, e se não der certo? E se o seu negócio naufragar? Você vai ficar R$ 106.000,00, porque você investiu, o seu negócio não vai andar, eu estou dando ideia, de repente o negócio dá certo, sua renda aumenta, tudo bem, e se não der certo? Então, o que esses analistas vêm alertando? Nós, que somos influenciadores, temos que passar essa informação correta, empréstimo do Bolsa Família é sem futuro. Agora, quem quer fazer o empréstimo e realmente tem certeza que vai dar certo, boa sorte, se prepare que setembro vai começar. Aliás, essa história de começar em setembro talvez nem comece, porque eu estava acompanhando alguns deputados falando, e aí depois eu entendi, ele disse, olha, vocês lembram que o presidente Lula prometeu o tal do Bolsa Internet? Faz dois anos, ele disse, se eu ganhar a eleição vou dar a Bolsa Internet, já está no segundo ano do seu mandato. Vocês lembram que há três, quatro meses atrás ele prometeu dar aí um milhão e duzentas mil novas vagas no programa Pé de Meia? Não liberou. Vocês lembram que ele tinha dito que agora em julho ia começar o empréstimo aí do programa Acredito, Bolsa Família, na terceira semana do mês de julho? Inclusive, vários sites falaram, eu inclusive falei aqui porque as informações vinham de Brasília e aí houve um atraso. Vocês lembram disso, depois vai começar em setembro? Então, há uma dúvida se realmente também esse empréstimo vai começar a seis mil reais em setembro. Eu quero acreditar que comece, porém, tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Vamos dar tempo ao tempo, tá? Estou vendo muita gente aqui nos acompanhando, mas ainda não deu joinha. Gente, é importante. Dá um joinha aqui, dá um like. Você está me acompanhando aonde? Qual cidade que você está acompanhando a gente? Qual estado? Dá um joinha agora. É importante. Faz isso aqui para o YouTube, reconhecer que o canal, o vídeo é bom e possa compartilhar com mais pessoas, tá? Bora agora aqui a questão dos mil e oitocentos e sessenta reais. Alex, que história é essa de PIX de mil e oitocentos e sessenta? Atenção aí, Brasil. Atenção. Atenção. Quem faz parte do Cadastro Único? Que história é essa de mil e oitocentos e sessenta reais? Essa história é de mil e oitocentos reais. Proceda, Alex. Essa informação, eu vi muita gente falando sobre isso. Eu estou trazendo aqui alguns vídeos para informar do que se trata. Isso é golpe, Alex? Esse PIX de mil e oitocentos e sessenta? Proceda a informação? É uma informação legítima? Ou não? Ou não passa apenas de ficção? Realmente é um valor que o governo paga, porém existe uma somatória de benefícios, tá? Vários sites vêm falando sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para você, para você não dizer depois que foi Alex que inventou essa história. Não, gente. Eu já estou tirando dúvidas que eu vou recebendo aqui quando o pessoal pergunta aqui. E aí fica a resposta. Eu ouvi muita gente perguntando sobre isso. Então, olha só o que os sites vêm falando. Cade único. PIX de mil e oitocentos e sessenta. Saiba como receber esse valor. PIX de mil e oitocentos e sessenta reais no Cade único. Como é que eu posso receber esse valor? Descubra como receber até mil e oitocentos e sessenta reais em benefícios direto na sua conta. PIX de mil e oitocentos e sessenta vai ser liberado para os inscritos no Cade único. PIX de até mil e oitocentos e sessenta direto na conta de sortudos do Cade. Que história é essa? Então, só lembrar o que significa. O que preciso, você está perguntando, o que preciso fazer para garantir a minha elegibilidade? Ou seja, para ter direito a isso. Confirmar sua elegibilidade para receber esse PIX é simples. O site diz. Após garantir que o seu registro no Cade único esteja no up to date, inscreva-se nos programas sociais disponíveis e válidos para a sua situação. Que nome é esse aqui, Alex? Esteja no up to date, que esteja no sistema, que você esteja com todas as informações do Cade único atualizadas. Agora, o que é que se trata isso aqui? Segundo alguns sites, por exemplo, esse site diz. Saiba como receber esse valor na sua conta. O PIX de mil e oitocentos e sessenta reais no Cade único. É como? Então, deixa eu explicar. É uma somatória. Bora lá. Deixa eu fazer um teste para você rapidinho. Tem gente que já passou disso aí. Tem gente que chega próximo disso aí. Tem gente que pergunta, Alex, agora eu fiquei curioso. Como é que funciona isso? É uma somatória. Uma somatória de vários benefícios sociais. Quando você some esses benefícios sociais, por exemplo, quanto é que você recebe por mês do Bolsa Família? 600? Então, pronto. O governo já lhe paga 600 reais. Segunda informação. O PIX de mil e oitocentos e sessenta reais refere-se à soma dos benefícios financeiros proporcionados por diferentes programas do governo federal. Governo estadual não conta. Só o governo federal. Então, o governo federal paga BPC, 1.412, conta. Paga 600 o Bolsa Família, conta. Paga o Vale Gás, que no próximo mês vai ter um aumento do Vale Gás. Gás de cozinha aumentou em todo o Brasil, diesel, gasolina. Então, os 102 reais do Vale Gás que foi pago no mês passado, em junho, próximo mês agora vai ter um aumento, viu gente? Pode chegar a 104, 105, 107 reais. Aí você ganha o Vale Gás. Entra nessa conta do PIX. Então, esse valor é alcançado com a ajuda de várias contribuições em períodos específicos. Por exemplo, o Vale Gás é mês sim, mês não. Então, de repente, você pode chegar a essa bagatela, no valor mais alto, no outro mês recebe menos, porque não teve Vale Gás. Aí vem o Vale Gás, vem o Pé de Meia, o governo conta com os 200 reais do Pé de Meia. Tem 2 milhões e meio de estudantes que recebem o Pé de Meia. Então, o governo paga 600 de Bolsa Família, conta com o Vale Gás. Então, o governo conta o Vale Gás, 102 reais. O governo conta com a aposentadoria para a pessoa de baixa renda, que é o tal do BPC. Conta com o cartão social, conta com a carteira do idoso, conta com a isenção de taxas em concursos públicos quando o seu filho ou sua filha vai fazer uma inscrição. Essa inscrição custa 100, 150, 200. Como ele é de baixa renda, faz parte do cadastro único, recebe a Bolsa Família, tem isenção. O governo coloca isso também na conta. Passe livre para pessoas com deficiência. O PET, que é o Programa de Redicação do Trabalho Infantil. Programa Brasil Carinhoso. O Pro Jovem, Adolescente. O governo conta aqueles 65 reais que paga. A tarifa social de energia elétrica. Tem gente aí que tem 65% de desconto, tem gente que tem 100% de desconto. O Telefone Popular, o Programa de Cisternas. Gente, são todos esses benefícios somados que chega aí a bagatela de 1.860 reais. Então, essa história de que é um PIX é uma junção. Então, por exemplo, nesse mês, teve uma inscrita nossa que ela recebe 600 do Bolsa Família, mais 150, porque tem um filho menor de 6 anos, dá 750, e recebe mais 50 do filho maior de 6 anos, dá 800. Aí ela tem direito ao Vale Gás. Próximo mês ela vai receber 104, 105, 102 reais. Aí já vai aumentar para mais de 900. Ela também tem a tarifa de energia social. Ela tem desconto de 65%. Já conta. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, vai somando. Então, por isso que chama-se PIX de 1.860 reais. Tem gente que passa disso aqui. Ok? Está claro sobre isso? Pronto. Agora, deixa eu falar aqui do 10 terceiro. Porque tem muita gente falando que o governo vai pagar 10 terceiro. E aí, eu disse, onde você viu isso? Eu disse, não, foi um site que estava falando. Gente, não procede. Eu disse, passa para mim esse site aí. E aí, a gente foi procurar. Eu fiquei, eu disse, não, não acredito que eu vi um negócio desse, não. Olha no teu celular, gente. Olha essa manchete desse site aqui. E é para enganar o povo desse jeito. Olha só. Aqui nesse site. Lula anuncia 10 terceiro e maior aumento no Bolsa Família em julho. Ou seja, esse mês. Matéria agora, do dia 21 de julho. Lula anuncia 10 terceiro. E muita gente estava perguntando. A gente ganhou, Alex, 10 terceiro. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não foi aprovado 10 terceiro. E aí, eu disse, não, mas saiu no site. Eu fui ver a matéria. O próprio site coloca essa manchete. E um pouquinho abaixo. Aí, lá no finalzinho, pequenas linhas, aí faz a correção. Aí, eu disse, puxa vida, como é que a pessoa faz isso com a população, hein? Olha no teu celular aí, para você entender. Olha só. Aí, diz aqui, ó. Aqui. Em meio à expectativa por um possível pagamento desse terceiro salário do Bolsa Família em 2024. Aí, diz. O Ministério do Desenvolvimento Social, sob a liderança do ministro Edton Dias, emitiu um comunicado oficial. O que é que diz? Um comunicado oficial. Num documento, fica claro que, por se tratar de um programa de auxílio social, o Bolsa Família não contempla direitos trabalhistas, como o 10 terceiro salário. Dessa forma, o pagamento extra não será realizado nesse ano. Vocês estão entendendo? Não tem 10 terceiro. Ué. Mas, nesse mesmo site, lá no início, fala que Lula anuncia o 10 terceiro. Vocês estão entendendo? Ou seja, pelo amor de Deus, né, gente? Aí, ia chamar o povo de bobo, né? De besta. A gente já traz a informação correta todo dia. O governo já falou, o presidente Lula disse que o Brasil está no vermelho. Não tem dinheiro para o 10 terceiro do Bolsa Família. Não tem 10 terceiro para o BPC. Não tem 14 dos aposentados, pensionistas. Tem um montão de sites, canais que ficam dizendo, deu certo, 10 quarto. Faz dois anos e meio que fala essa história de 10 quarto. Não tem. Outra coisa, 10 terceiro só existe em dois estados, que é o abono natalino. É Pernambuco e Paraíba. Pernambuco vai pagar agora, em agosto, R$ 150. Quem recebeu seis meses no ano passado de Bolsa Família tem direito. Quem recebeu cinco meses ou menos não tem direito em Pernambuco. Na Paraíba paga em dezembro, no final do ano. Então, só dois estados. Aí, eu volto atrás. Estamos pagando na conta daquela eleição, né? Porque o presidente Lula, ele ganhou, porém, perdeu no Sudeste, perdeu no Sul do país, perdeu no Centro-Oeste, perdeu no Norte, só ganhou no Nordeste. Só ganhou no Nordeste. E aí, o que é que se fala? Por que que a gente tem mais de 25 estados e o Distrito Federal que não paga o 10 terceiro? Apenas Pernambuco e Paraíba pagam. Por isso que a gente está com a campanha aqui, ó. Hashtag quero 10 terceiro do Bolsa Família. Já você que quer receber o 10 terceiro, vamos cobrar todos os governadores. Já que o papai não paga, o presidente Lula, Então, vamos cobrar os governadores de todo o Brasil, principalmente os governadores dos estados da região Nordeste. Porque foi lá onde o presidente Lula foi eleito, com a grande maioria massacradora, né? Então, a gente deve cobrar os governadores do Nordeste, Alagoas, o governador Paulo Dantas. Paulo Dantas, paga o 10 terceiro. Pernambuco e Paraíba pagam. Por que que o senhor não paga? Ceará, eu mano de freitas. Por que que Paraíba e Pernambuco param e Ceará não paga? Jerônimo do PT aí da Bahia, Pernambuco e Paraíba pagam. Por que o senhor não paga? Carlos Brandão, do Maranhão, por que não paga? Piauí, Rafael Fontenelle, também Rio Grande do Norte, a governadora Fasmo Bezerra, em Segipte, o Fábio. Então, principalmente, eu faço questão de chamar a atenção desses governadores. O Nordeste, a cada quatro votos, três foram para o presidente Lula, um foi para o Bolsonaro. Aí, no sul do país, o presidente Lula perdeu, no sudeste, o presidente Lula perdeu, no centro-oeste, o presidente Lula perdeu, no norte, foi quase lá empate, mas perdeu, só no nordeste. Então, temos que cobrar o 10 terceiro em todo o Brasil, principalmente no nordeste. Já que o papai não quer pagar, a nível Brasil, que os governadores de Pernambuco paguem. Já que deram essa grande votação, quem concorda comigo fala aqui, hashtag quero 10 terceiros do Bolsa Família já. Já que o presidente Lula disse que está no vermelho, inclusive, os cortes estão batendo a porta. Aquela campanha de 2022, onde, por exemplo, a primeira, a ministra Simone Tebet, criticava muito o presidente Lula, era candidata a presidente, perdeu a campanha, Lula chamou no cantinho. Ela falou, me apoie, que eu lhe dou um ministério. E aí, ela ganhou o ministério, porque o presidente Lula foi eleito. Aí, abriu mais um ministério. Quantos ministérios? 39 ministérios temos no Brasil. Cada ministério desse, é um montão de gente trabalhando. E está aqui, está entendendo aí por que você gasta tanto no Brasil? Aí, cortaram 26 bilhões de reais no orçamento do próximo ano, 2025. Agora, 10 bilhões, o Congresso está para debater de onde vai cortar. Essa semana, o ministro Fernando Haddad vai cortar cerca de 15,8 bilhões. Até o presidente Lula vem falando, ah, não sou Maria de primeira viagem, eu tenho experiência nisso. E pediu calma ao ministro Fernando Haddad. Olha aí, para você ver. Olha aqui, Lula tranquiliza Haddad em meio à pressão para corte de gastos. As coisas vão dar certo. Eu espero que dê certo. Agora, se não cortar os ministérios, se não reduzir os ministérios do Brasil, infelizmente, não vai dar certo. Aqui, Haddad consegue congelar 15 bilhões de reais. Deixa eu mostrar aqui a matéria completa. Haddad consegue congelar 15 bilhões de reais no orçamento desse ano, mas nem mesmo corte temporário de gastos é suficiente para reduzir a projeção de déficit fiscal. O governo agora elevou para mais de 28 bi, quase 29 a projeção de déficit primário nesse ano em meio a despesas crescentes e dificuldades para compensar a desoneração da folha. Sabe o que isso significa? Significa como se você ganha 600 reais, paga 400 de energia, aliás, de aluguel, paga 200 de energia, já completou os 600 reais do Bolsa Família. Como é que você vai fazer feira? Como é que você vai comprar um medicamento, uma fruta, um leite? Você está entendendo o que está acontecendo? É isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil gasta demais. 39 ministérios. Para que tanto ministério, gente? O Brasil é o país campeão em arrecadação. Você paga imposto de uma caixa de fósforo, de gasolina, de um quilo de arroz. O governo liberou aumento agora para diesel, gasolina, gás de cozinha. E isso é feito dominó. Quando o gás de cozinha sobe, quando a gasolina de diesel sobe, tudo acompanha. Então, aquela conta da eleição de 2022, a gente está pagando agora. Então, deixar bem claro, se o governo não diminuir cortes, por exemplo, corte de gastos. Bora diminuir aí os gastos com os parlamentares? Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gasolina, viagem, diminuir o número de viagens. O presidente Lula, recentemente, fez uma viagem para Portugal, levou uma comitiva tão grande que até o pessoal lá, os recepcionistas lá do hotel, diz quantos presentes são. Uma diária, 21 mil reais por dia. Uma diária. Gente, você não imagina. Eu estava observando o site do Transparência Brasil, o governo gastou demais. Mais de 700 milhões de reais só em um ano. Só com viagens. É brincadeira. É triste, é lamentável. Na hora de cortar, pega o imposto do povo aí, aumenta aí. Pronto. Aí começa a cortar no desespero. Vocês estão entendendo? Então, corra tem que começar de lá e não de cá. Então, deixar bem clara essa situação. Fiquei feliz com os novos beneficiários. Vi muita gente aí que foi desbloqueado, recebeu retroativo. Teve gente aí que disse, Alex, do jeito que você falou, estava recebendo a metade, estava recebendo um valor menor. Você disse, vá no CRAS, que a data prévia vai analisar. Você foi, deu tudo certo e agora foi liberado o valor de regras de proteção. Gente que voltou a receber o valor integral e gente que estava com o valor menor, voltou a receber ao normal. Então, se isso aconteceu com você agora, nesse mês de julho, se o valor foi menor e se você não concorda, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde. E aí a data prévia vai fazer uma análise. Se tudo der certo, você volta a receber os seus benefícios e sair da regra de proteção. Lembre-se, o governo está mandando mensagens de bloqueios, acompanhamento, cortes, tudo isso. Então, fique atento. O governo vai cortar 900 mil pessoas de vários programas sociais. INSS, pessoal do Bolsa Família, pessoal do BPC estão procurando irregularidades. E se essas irregularidades forem encontradas, vão ser cortadas. O próprio presidente Lula, o ministro Edton Dias, o ministro INSS já disse. Foi liberado 360 milhões de reais para investigações, fazer pesquisas. Então, qualquer coisa errada, até um cadastro desatualizado, você vai ficar de fora. Então, toda atenção é necessária. Ok? Certinho, pessoal? Que a nossa confiança esteja em Deus e não em homens. Que a nossa confiança esteja no céu, no ar. Que a gente possa olhar para cima e dizer, Senhor, só o Senhor mesmo que eu possa acreditar. Porque está difícil a situação. Vocês lembram do que está escrito no livro de Salmo, capítulo 127? Vocês estão lembrados? Se não lembro, eu falo para você agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão seus inimigos à porta. Sabe o que isso significa? É que quanta gente aí que não coloca Deus em primeiro lugar, quantas pessoas que não dão prioridade para que Deus possa agir na sua vida, então, nada adianta. Em vão estão trabalhando. Em vão. Não adianta nada ter uma sentinela de plantão se não der prioridade a Deus. Sempre faço questão de dizer isso. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o que você deseja, os seus sonhos, a proteção, o livramento, uma libertação, uma cura, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, minha irmã, dependa do Senhor. Depender de homens, depender de políticos, nunca. Dependa do Senhor. O político não garante a ele nem uma hora de vida. Se ele garantisse, vai lá, mas não garante nem um minuto de vida. Só quem garante que a gente vai estar vivo daqui a pouco é Deus, mais ninguém, tá? Que a sua vida não esteja entrelaçada, dependente de homens. Dependa de Deus, sempre. Amém? Fica com essa palavra para você dizer isso aqui, ó. Posso todas as coisas naquele. Quem é aquele? O nosso Senhor Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica com essa palavra, pega esse vídeo, compartilha isso com seus amigos, parentes, contatos. E a gente está em cima acompanhando. Bora para cima. Hashtag quero Beste Terceiro do Bolsa Família já. Atenção, Nordeste. Olha os governadores aí, ó. Já que o papai Lula não quer pagar, bora cobrar aí aos governadores, né? Beste Terceiro. Paraíba paga, Pernambuco para. E cadê os outros? 25 estados, Instituto Federal. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.